Amados e amadas de Deus, hoje dia 5 de março, hoje é terça-feira, vamos nos colocar na presença de Deus, obrigado Senhor por mais um dia, se você está começando o teu dia, Senhor abençoe o meu dia, se você está terminando, assistindo no final do dia, Senhor obrigado por tudo que o Senhor me permitiu viver neste dia, que você possa fazer um exame de consciência, ver o que ainda precisa melhorar, mas ao mesmo tempo que você possa certificar que muitas das suas atitudes foram atitudes cristãs, abençoa Senhor, abençoe a nossa vida, os nossos projetos. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete, porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava, dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas cem moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava, dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram um patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse, empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje, ele traz uma temática muito difícil, uma vez que a gente é muito limitado ainda. E quantas vezes nós temos aí a dificuldade em perdoar. Perdoar. E é bonito porque Pedro pergunta para Jesus, eu falo que a pergunta de Pedro já mostra o quanto ele é evoluído. Quando ele pergunta, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? Até sete vezes? É interessante porque a gente se for perdoar, se for, porque muitas vezes o perdão não acontece nem na primeira vez. Mas se for perdoar, muitas vezes ali é na primeira, na segunda. Sete vezes já é algo que parece até fora de cabimento. Mas aí Jesus fala, não, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. E quando nós olhamos o setenta vezes sete, o que Jesus está querendo dizer para nós? Jesus está querendo dizer para nós que o perdão sempre deve acontecer. Agora preste atenção em uma coisa, o perdão ele acontece quando ali também se apresenta o arrependimento. Eu não tenho como chegar e falar para a pessoa que eu te perdoo, sendo que a pessoa nem se arrependeu. Deus nos perdoa quando ali nós nos arrependemos e pedimos perdão. Padre, mas a pessoa fez tal coisa comigo, já virou a cara, não, né? Então é muito difícil. Agora, o perdão interno é a capacidade de você, dentro de você, falar, não, eu não desejo mal. É a libertação daquilo que é do campo do ressentimento, daquilo que é do campo da mágoa. E mágoa e ressentimento traz doença. Quando alguém fala que você precisa perdoar, tirar essa mágoa do teu coração, não é pelo bem do outro, é pelo teu próprio bem. Porque mágoa e ressentimento traz doença. Nos adoece psiquicamente e até mesmo fisicamente. Então Jesus vai falar, olha, o perdão ele tem que acontecer sempre, sempre. Ah, Padre, mas a pessoa não pediu perdão, não se arrependeu, não veio conversar comigo, ela, tudo bem, deixa. Agora o perdão que Jesus está colocando é aquele perdão do arrependimento, da reconciliação, a pessoa se arrependeu, veio até você, né? E aí você vai falar, olha, eu te perdoo, porque eu sou cristão. Eu te perdoo porque o meu Deus me ensina a perdoar. E me ensina a perdoar sempre. E é interessante porque o perdão que Jesus coloca é um perdão que caminha junto com o perdão de Deus. O próprio Pai Nosso vai falar que a gente tem que perdoar porque assim como a gente pede perdão a Deus e pede para ele nos perdoar, assim como nós também perdoamos a quem nos tem ofendido. Então que eu consiga, que eu esteja atento e procure esse perdão a cada dia, que eu procure ser perdoado por Deus e ao mesmo tempo conseguir perdoar quem me fez mal. Por isso nós vamos rezar. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Moção do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado.